Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Em São Paulo são pontualmente 10 horas, horário de Brasília. Vamos elencar aqui os temas que venceram a última enquete com 9,42% dos votos. Dica sobre como conquistar e garantir o seu faturamento, seja mensal, anual, trimestral, com 9,42%. Também venda de imóveis rurais e documentação necessária. E a terceira colocada com 9,06%. Você sabe de tudo o que o Cresce São Paulo pode ou não pode fazer por você, corretor de imóveis? Você tem alguma sugestão de tema para encaminhar a TV Cresce? Então, encaminhe a sugestão, nós vamos analisar e, se aprovada, ela vai entrar na próxima enquete. E hoje nós estamos aqui para tecer o comentário sobre essas dicas de como conquistar um faturamento. Estou aqui acompanhado do nobre vice-presidente do Cresce São Paulo, o Jaime Tomás Ramos, um grande empresário na área imobiliária, na área imobiliária que é na parte de administração de imóveis lá no litoral, na cidade de Praia Grande, com escritório também aqui na cidade de São Paulo. Jaime, bom dia, obrigado por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece nesta sexta-feira, 25 de julho de 2014. Bom dia, Jaime. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e me sinto muito honrado, viu, Gilberto? Nós é que agradecemos a sua aprendizagem. Jaime, quantos anos de mercado imobiliário você tem, Jaime? 42 anos. 42 anos de mercado imobiliário. Eu tenho, olha, muito mais do que eu. Eu tenho pouco mais de 30 anos de mercado imobiliário. E tudo que nós vamos comentar hoje aqui nesta edição sobre essas dicas será a experiência pessoal dos 40 anos do seu Jaime no mercado imobiliário e dos meus, da minha experiência de mais de 30 anos no mercado imobiliário. E queremos, inclusive, já comentar que nós vamos passar uns slides, mas queria comentar com vocês que nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a atividade do corretor de imóveis, que é um profissional liberal. Nós vamos falar também sobre a questão da necessidade de especialização na área imobiliária. Vamos também comentar sobre a questão, para fazer comparativo nesta questão de especialização, área da saúde, área judicial, área da engenharia, área da educação, área da administração. Vamos comentar sobre o leque de serviço que a nossa profissão nos oferece. Hoje, um grande leque de serviço é que a profissão nos abre para a gente poder trabalhar nesta área imobiliária. Lançamento de imóveis residenciais, comerciais. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, imóveis usados, quem trabalha com imóveis comerciais, quem trabalha com terrenos, áreas industriais, loteamentos. Olha, tem corretor que trabalha com fundo comercial, imóvel judicial, imóvel rural, locação de imóveis comercial e residencial, administração de condomínio, que é o forte do nosso vice-presidente. Ativos imobiliário, avaliação dentro das normas da BNT, crédito imobiliário e assessoria imobiliária. E é tudo isso que nós vamos comentar sobre você com vocês. Começando com o nosso slide. Vamos colocar o slide, então, na tela e vem lá. Vamos perguntar, olha aí, seu Jaime. Existe, isso aqui é uma realidade. Na área imobiliária quando a gente pergunta para os corretores. A profissão de corretor de imóveis, ela te dá risco para ganho monetário? Uma boa parte vai dizer que dá. Por quê? Porque falar assim, não vender, não ganha. Muito bem. Para muitos, quer dizer que essa questão que nós vamos comentar hoje é um blá, 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 blá. Se ele não vender, ele não ganha. Será que é verdade isso aí? Será que o corretor está certo? Então, vamos começar assim. Modo de atuação com conhecimento. Eu queria já perguntar para o vice-presidente Jaime Tomás Ramos. Jaime, o corretor de imóveis precisa ter conhecimento ou basta ele tirar como muitos dizem no mercado? Basta tirar a carteirinha vermelha e sair por aí dando tiro? Basta isso, Jaime? Não, de maneira nenhuma. O corretor de imóveis, ele tem que ter um conhecimento amplo, mas muito grande, mas muito grande para poder exercer com qualidade, tranquilidade, transparência para o seu cliente. Então, ele precisa ter conhecimento. Porque, na verdade, quando a gente faz uma venda, a gente faz uma venda, não é venda que nós fazemos, nós passamos para aquela pessoa conhecimento. A pessoa vem e pergunta. Olha, eu quero saber o que tem em torno do imóvel. Você tem que saber. Então, você tem que estar sempre atualizado e ter esse conhecimento para poder vender qualquer coisa, para poder oferecer qualquer tipo de serviço. Muito bem. Aqui nós temos a Rosana, de Presidente Prudente. Ela faz uma colocação aqui, mas eu vou só dar uma dica para a Rosana. Rosana, bom dia. Gostaria, ela diz, gostaria de saber mais sobre o Simples Nacional. Nós temos uma edição do Cresce Clarece. Eu não sei se é duas ou três edições anteriores a esta de hoje, que está falando sobre o Simples Nacional. Ok? Então, faça o download desse vídeo e assista lá sobre o Simples Nacional. Vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje. Vamos lá. Então, vamos ver se, ao final, nós vamos saber se é blá, blá, blá ou não é blá, 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 minha gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que são corretores de imóveis. Qual é o número da lei que regulamentou a profissão de corretor de imóveis? O corretor de imóveis tem a obrigação de saber. Ok? Então, vamos dar essa dica. Olha lá. 4.116 de 1962. Aí vem aí uma nova regulamentação, uma nova lei. Qual é essa nova lei? Que ela veio porque a 4.116, ela se tornou nula. Então, é a lei 6.530 de 1978. E por que teve que vir esta lei 6.530 de 78? Olha lá. Por que na 4.116 não tinha nenhum tipo de curso, nenhuma grade curricular? Que na 6.530 teve que vir aí o técnico em transações imobiliárias, minha gente. Ok? Então, continuando aqui. Nós estamos no século 21, certo, seu Jaime? É um mundo moderno. Você falou, precisamos de especialização na área imobiliária. Vamos dizer que eu trabalho somente com imóveis residenciais usados. De repente, me procura uma pessoa que está querendo comprar uma fazenda. Aí eu, bom, fazenda é um bom valor, vai me dar uma ótima comissão, um ótimo honorário. Aí eu faço uma pergunta. Eu entendo de fazenda? Vou me meter lá vender uma fazenda para a pessoa, se eu não sei nada sobre fazenda. Será que está certo? Vou tentar tirar proveito, né? Naquele momento, porque me entrou um cliente, um faturamento bom, vou querer tirar proveito. Será que se eu tentar fazer esse trabalho, eu estaria certo? É o que nós vamos passar a ver a partir de agora. Estou errado, seu Jaime? Certíssimo. Especialização é o futuro de qualquer corretor. Então, vamos lá no nosso slide. Mundo moderno. Leque de serviços, nós já falamos. Olha lá. Você trabalha com lançamento. Quantos corretores você conhece que atuam na área de lançamento? Bastante, né? Bastante. Antigamente, se chamava assim. Corretores plantonistas, né? Hoje já mudou o nome. Mas antigamente era corretores plantonistas. Então, esses corretores que você conhece, vamos lá no nosso slide lá. Vamos conversar com eles e perguntando. Ele sabe tudo sobre o projeto que ele está vendendo? Alguém orientou ele sobre o projeto? O que é que tem? O que é que não tem? Por que é assim? Por que é assado? Tipo de fundação? Por que teve que fazer essa fundação? Que tipo de terreno o construtor encontrou lá para fazer o projeto dele, ok? Ele sabe o que é uma planta baixa? Uma planta baixa, normalmente, quem trabalha em empreendimento deve saber, né? Ele sabe que tem a maquete que ajuda. A maquete ajuda. Hoje é mais fácil, mas tem que mostrar para o cliente a planta baixa. Porque lá tem todas as medidas, tem todas as divisórias, ok? Vai dar confrontação. Além da planta baixa, vamos lá. Memorial Descritivo. Você sabe o que é o Memorial Descritivo? Tem o Memorial Descritivo que vai para a aprovação do projeto da Prefeitura. Mas também, a grande maioria das construtoras tem o seu Memorial Descritivo que é o completo. O que é uma incorporação? É uma pergunta que eu estou fazendo para quem trabalha com lançamento. O que é a especificação? Tem a incorporação e a especificação. Proposta de compra sem registro da incorporação pode? Você tiraria uma proposta do imóvel, de um futuro lançamento que ainda não está com a incorporação registrada? E qual é a lei que diz se pode e se não pode vender quando não tem incorporação registrada? Você sabe? Então, estou dando essas dicas para vocês. Eu não vou falar para vocês. Vocês têm que correr atrás disso aí. Para poder trabalhar com lançamento. E seguindo aqui nos nossos slides. Vamos lá. Você sabe enquadrar o seu cliente se ele quer comprar, se ele pode comprar na carta FGTS, no SBPE. Se você estiver vendendo o Minha Casa Minha Vida, todo esse enquadramento. O cliente pergunta se ele pode usar o fundo de garantia. Como é que eu vou enquadrar ele? Eu conheço todo o normativo para eu poder explicar isso para ele. Então, eu preciso conhecer. Quando se fala em Minha Casa Minha Vida, tem a legislação do Minha Casa Minha Vida. Então, esse enquadramento é necessário para um corretor que trabalha no lançamento, senhor Jair? É isso que eu falo. Ele tem que ter conhecimento. Tudo aquilo que ele for fazer, ele tem que ter conhecimento absoluto. Olha, as perguntas estão abertas. Quem quiser fazer a pergunta, pode fazer. Ou quem quiser esperar um pouquinho, para dar uma continuidade aqui. Olha aí. Como está falando aqui no slide. Lançamento. Que é a Fundação Massapato. Senhor Jair, olha aí. O senhor está construindo um prédio. Porque o senhor Jair é um grande empresário na área imobiliária. Lá na Praia Grande. Hoje ele também constrói. Mas ele começou com a administração de condomínio. É um dos maiores administradores do litoral. Não é, senhor Jair? Comenta sobre a sua experiência. O meu primeiro passo foi vendas. Aí eu fui vendo como é que eu podia me garantir para poder ter uma vida estável. Porque o corretor, ele só fazer vendas, ele fica meio vendido. Então, ele tem que ir procurando. E eu aproveitei. Teve uma crise em 1970. Foi a crise da Bolsa de Valores. Ali que eu aproveitei. Ali que eu vi uma frente para mim. E estudei direitinho as leis. Como é que se faz um contrato. Como é que se fecha um negócio. E aproveitei aquele tempo que não tinha cliente para compra. Para me estudar. E aquele ano foi uma crise, uma das maiores crises que houve no mercado imobiliário. Do qual eu tirei bastante proveito daquilo. É isso que eu passo para vocês. Crise é para a gente progredir. Muito bem. Nós temos aqui o Paulo Gasparini, de Osasco, Centro. Devemos falar tudo sobre imóvel e localização. Já perdi várias vendas. Falaram, na verdade, sobre o valor real do metro quadrado. Sendo que outros corretores valorizam ao extremo. Nós vamos falar sobre isso aí, viu Paulo? Que é a avaliação, hein? Só para pegar a captação. Aí nós temos também a Mari Nilza, da Praia Grande. Ela está dizendo aqui. No curso que eu faço TTI, fala sobre tudo de edificação. Todos os cursos também têm essa matéria. Eu não sei se, mas eu acredito que esse TTI que a Mari Nilza está fazendo, deve ser o da ETEC, do governo do estado de São Paulo. Eu acho que é a ETEC, que é o presencial. Ou é três semestres ou é quatro semestres. Presencial. Não é aquela distância, não. É presencial. Então ela está dizendo aqui que fala sobre essa questão de edificação. Vamos voltar aos slides então, que o corretor de lançamento tem que saber sobre fundação, sapata, tipo de concreto. Concreto 150, concreto 180, que tipo de concreto é. Ok? Continuando aí. Com esse conhecimento, certamente o corretor de plantão vai ter uma facilidade maior para faturar, minha gente. E você que trabalha com imóvel usado, o que você precisa saber sobre imóvel usado? Captação, autorização, exclusividade. A autorização é obrigatório ou não é obrigatório? A exclusividade é obrigatório ou não é obrigatório? Capitar. Basta eu chegar para a pessoa que está vendendo, quanto o senhor está pedindo pelo seu imóvel ou leva para a imobiliária? Isso é fazer uma captação? No Cresce Esclarece, nós temos um programa como captar com qualidade. Você pode assistir esse programa. Captação, no século XXI, no mundo moderno, meus queridos colegas, é o nicho do corretor de imóveis. O trabalho do corretor de imóveis hoje é a captação. Quem trabalha com usado é a captação. Imóvel bem captado é o que se vende. Imóvel bem captado fica na prateleira. Vamos continuar, então, aqui no nosso slide. Olha aí, você trabalha com imóvel usado? Você pergunta para o proprietário quanto ele está pedindo ou você faz uma avaliação para poder negociar melhor com ele a questão da exclusividade, autorização? Você faz uma avaliação dentro da norma da BNT? Obedecendo a NBR 14653? Você vai aprender conhecendo que a Ui tem 1, 2, 3 e 4. 4 é o empreendimento. Então, você sabe fazer esse tipo de avaliação ou você só dá a sua opinião de acordo com a lei 6530? Você já viu, já leu, releu uma escritura? Uma matrícula? Você sabe ler uma matrícula? Se ela tem algum gravame, se não tem, se ela está livre, em nome de quem está, se está financiado, se não está. Você tem que ver isso aí. Você entende tudo sobre crédito imobiliário? Você precisa saber, principalmente no imóvel usado, minha gente. Você tem que saber tudo sobre enquadramento. Você já viu uma certidão? Qual é a certidão que eu preciso tirar do nosso vendedor? Será que eu preciso também tirar a certidão do comprador? Ah, aí depende. Depende, vai precisar? Claro que vai precisar. Você vai ter que provar, se você vender uma venda parcelada de imóvel usado, você tem que provar para o seu vendedor que esse cliente é idone, ele vai lhe pagar. Então, você vai provar através do quê? Aí, certidão. E para que essas declarações? Mas para vender imóvel precisa tirar alguma declaração? Qual é a declaração que a gente tira? Será que esse cara está devendo condomínio? É certidão? Não é. É uma declaração, seu Jair? Você trabalha com a administração, muitos corretores devem pedir para a nossa imobiliária lá. Não é isso, não? Quando ele faz a venda, ele pede e nós fazemos uma declaração de que aquele apartamento está livre para ser vendido, que não tem ônus nenhum. É esse o papel da administração. Muito bem, nós temos aqui o Júnior de São Carlos. Tendo creche, eu posso administrar condomínio? Pode, Sr. Jair? Perfeitamente. O administrador de condomínio, ele tem que ter o creche, ele tem que ser corretor. Eu acho que é o principal, porque o condomínio se trata de imóveis. Imóveis é abrangente. A administração está no meio disso. Nós temos uma pergunta aqui, que é do Sandro. Sandro, bom dia. Muito obrigado por sua participação na edição do Cresce Clássica nesta sexta-feira. Ele é de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Olha o que ele faz a colocação. Em relação à especialização na área imobiliária, não abortados no curso TTI, quais as opções existem? O Cresce disponibiliza algum curso? Olha, o Cresce de São Paulo, ele procura palestras e cursos de toda a área para o corretor de imóveis. Principalmente para o iniciante, ok? No Cresce de São Paulo, nós temos isto, Sandro, ok? Vamos ver agora aqui. Vamos continuar então o nosso slide falando sobre imóvel usado. Sistema financeiro da habitação. Aí o cliente lhe procura dizendo que ele acabou de pagar a última prestação. Ele vai lhe perguntar, como é que eu faço para obter a minha escritura? Porque o documento que ele for assinar no banco se chama instrumento particular. E aí, corretor, nós vamos falar para ele? Que tem a lei que este documento particular, quando é crédito imobiliário, ele tem força de escritura. Basta o quê? A verbar no registro, não é? Que tu vai ter que pedir para a gente financiar um documento, que é uma folha, para dar baixa no registro do gravame e a pessoa já tem a escritura dele. Continuando no slide, olha. Redigir proposta de contrato. Você trabalha com usado. Você sabe redigir uma proposta de um contato? Quais são as cláusulas de uma proposta? Quais são as cláusulas de um contrato? Ah, eu não sei. Então, vamos procurar aprender. Você sabe montar um dossiê? O que é dossiê? Quando eu falo dossiê aqui, é montar o processo para crédito imobiliário, financiamento bancário, ou consórcio, se você vendeu para o seu cliente, tem uma carta contemplada? Nós precisamos saber, porque senão o cliente vai dizer que o corretor não é tão completo assim. Ele não fez tudo o que ele precisava. Ok? Continuando aqui. Você leva o cliente para visitar o seu imóvel. Você pega a ficha de visita? Ou você vai tentar pegar depois que aquele famoso, aqui em São Paulo a gente brinca, né? A hora que eu tomar uma bicicleta, a hora que eu tomar um chapéu, vou correr atrás, a hora que isto acontecer. Então, antes de acontecer, por que a gente já não faz isso? Nós vamos minimizar o problema futuro, né, seu Jaime? É feito. Por que nós vamos esperar chegar o paredão numa rua sem saída para pedir? Não é melhor a gente já pegar antes? É bem melhor, viu? E é uma garantia para você. É dificilmente um cliente consegue te dar chapéu, porque você tem a ficha de visita, dizendo ali os imóveis que você mostrou para ele, tudo direitinho. É muito importante. Não saia sem o... Porque você, quando o cliente chega, você se identifica, dá um cartão para ele e ele sabe. E você não sabe nada sobre o cliente. Você tem que anotar para depois poder sair com o cliente com mais tranquilidade, inclusive, e avisar os colegas o imóvel que você vai mostrar. Para, se tiver algum problema, os colegas saberem onde você está. Todas as quarta-feiras nós temos um programa ao vivo, às 10 horas da manhã, ao vivo, que é a questão de direito. Tem perguntas que eles já fizeram aqui, que está lá a resposta do advogado, que está falando sobre a questão, na questão de direito. Continuando no nosso slide, vamos ser um pouco mais rápido, porque o nosso tempo é curto. Já são 10 horas e 20 minutos. Vamos falar aí, ó. Imóveis rurais. São dicas que eu estou dando, hein? Depois nós vamos fechar direitinho o programa de hoje. Imóveis rurais. Ah, eu quero trabalhar com imóveis rurais. Muito bem. Eu vou precisar saber sobre medida. Imóveis rurais eu vendo por metro quadrado? É diferente de imóvel urbano? Nós falamos em alqueires. O que é alqueire paulista e alqueire mineiro? Tem diferença? Precisamos buscar isso aí. Tem diferença, não tem, seu Jair? Tem, muito grande. Muito grande a diferença. Então, precisamos saber. Não é isso? Não é só alqueires, não. Vamos ver agora. Hectares. Hectares, tipo da terra. O tipo da terra que eu vou vender. Eu posso desmatar tudo nessa fazenda que eu comprei? Posso passar o trator em tudo? Hein? Será que eu posso? Eu preciso buscar esse conhecimento. O que é porteira fechada? Isso aí é bem fácil, né? Você vai entrar na fazenda, você entra, quando sai, fecha a porteira. É isso? Será que é isso? Vamos ver agora. O que é ser movente? Para quem trabalha com fazenda, sabe. E eu que preciso adentrar a esta área, porque fazenda é tudo valor alto, vale a pena. Se eu vender uma fazenda por ano, estou bem de vida, não é isso? O que é ser movente? Ah, então vamos fazer uma busca no Dr. Google, que ele vai dar essa resposta para nós, tá certo? E agora, vamos partir agora. Você trabalha só na área de prestação de serviço em venda de imóveis usado. Legal. Vamos dar uma dica boa para você? Custa alguma coisa você acrescentar na sua prestação de serviço a alocação? Então, você faz a sua carteira de alocação. Ah, eu gosto é de ter uma remuneração mensal fixa todo mês. Legal. Vou fazer alocação. Fiz a primeira alocação. Uma alocação de R$ 1.000, 10% por mês de taxa de administração. Eu tenho R$ 100, sem contar que eu já coloquei R$ 1.000 no meu bolso, que é a primeira alocação. Então, eu tenho um fixo de R$ 100 por mês. Ah, mas é muito pouco. O que ele deve fazer, seu Jaime? Ele deve conquistar mais locações e ir formando a sua carteira. para ele poder ter o que ele gasta, ou a renda mensal dele, ali em cima da alocação. Aí ele está se formando. Exatamente. Começa com R$ 100, daqui a pouco ele está com R$ 10 mil, R$ 20 mil, que é fixo. Vai entrar por mês para ele. Bruto, óbvio, né? Mas antes, vamos saber. Qual é a lei da alocação? Precisamos saber. A lei sofreu alguma alteração? Teve alguma outra lei? Posterior a essa que eu vou dar uma dica, que é R$ 8.245,00. Será que teve outra? Qual é o tipo de garantia que a lei nos permite pegar? Qual é o tipo de garantia? Precisamos saber. Por exemplo, o fiador pode se exonerar? Nesta nova lei ela vai lhe explicar. Ah, você quer que eu explique aqui? Não, vai dar uma lida na lei. E aí? Locatário precisa fazer seguro? Vai garantir lá o locador? Em vários temas. Qual a taxa que você cobra para alocar o imóvel do proprietário? E quanto é a taxa da administração? Você pode cobrar algum centavo do locatário? Ou é do locador? Tudo isso para mexer com locação precisamos se inteirar, se especializar. Vamos ver agora uma coisa aqui, ó. Prestador de serviço. Dentista. Você vai no dentista e ele não resolveu o teu problema. Você procura outro e ele resolveu? Facinho. Você vai votar em qual desses profissionais liberais? Você vai votar no que resolveu o teu problema ou naquele que deixou uma pendência para você? Certo? Vamos falar agora. Arquiteto. Você vai construir uma casa, um arquiteto deu uma ideia, outro deu um outro. Você vai procurar. Sua mulher gostou mais de um do que do outro. Você vai procurar quem? O que conquistou, entendeu melhor o que você quer e colocou no papel e mostrou para você? Ou aquele que não entendeu muito? Você vai procurar quem? Vamos pegar um outro profissional liberal. O advogado. Você vai procurar o advogado, aquele que vai trabalhar legal para você, não é? Aquele que te dá atenção, aquele que você liga lá, ele está lá, ele te deu o número do celular, você consegue falar com ele na hora que você quer, você tem o e-mail dele. Ou você vai procurar aquele seu, até colega advogado que você liga no celular dele, só dá a caixa postal, você liga no escritório, ele está no fórum. Como é que você faz? O que você vai procurar? Pegar um outro profissional. Contador. Você vai procurar um contador que dê toda a explicação que você precisa ou aquele que explicou mais ou menos? Quem que você procura? Quem que lhe agradou mais? Quem que lhe deu mais confiança? Quem que você vai procurar? As compreendidas que eu estou fazendo para fechar o nosso clássico de hoje. O médico. Você está com uma dor, por exemplo, na cabeça, você vai procurar quem? Você vai procurar, por exemplo, o otorrinolaringologista? Ou você vai procurar um neurologista? Não é isso? Aí aquele neurologista que você está com a dor na sua cabeça, ele mal olhou para você e tal e receitou para fazer o exame. Aí você não confiou, foi no outro. Outro mandou você deitar na cama, apertou sua barriga, seu braço, não tem nada a ver com a cabeça, né? Mas ele também te examinou todinho, você vai votar em quem? Vamos continuar agora aqui, ó. Você vai em um barbeiro, ele cortou o seu cabelo e deixou uma gafe. O outro deixou você bonitão. Então você olha e fala, nossa, você está bonito. Você vai votar em quem? O engenheiro é a mesma condição que um profissional liberal. A manicure. Olha, você foi fazer a sua unha, né? Porque você vai ser padre em um casamento. Ela tirou um bife. A outra te pintou a unha bonitinha, você vai ser padre, vou deixar bonitinho. Você volta em quem? Aí vem a pergunta, meus queridos. Olha o slide. E o corretor de imóveis? O cliente procura quem? Procura quem? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Ele vai procurar quem? O corretor que faz reciclagem, que ele está, vamos dizer, no século XXI. O corretor que acompanha palestras. O corretor que se preocupa em fazer cursos, ele investe nele. Ele gosta de participar de congresso, de encontros de corretor. Ele quer estar no meio. Ele tem que estar, pá! É esse tipo de corretor que o cliente vai procurar, minha gente. E continuando aqui. Um cliente, ele procurou lá num determinado ou casa ou prédio. Chega lá, tem quatro, cinco placas. Você vai colocar mais a sua placa ou você vai orientar o seu cliente que aquilo é bom ou é ruim para a venda da propriedade dele? Hein, seu Jaime? Diz aí. Olha, ele está queimando o imóvel dele. Se ele tiver mais do que três placas, é impossível. O cliente, quando passa para olhar, fala, esse imóvel aí tem algum problema. Ele está queimando. A gente tem que orientar o cliente. A gente tem que dar essa informação para o cliente. Exatamente. Então, voltando nisso, quem passa na rua vê, nossa, tantas imobiliárias vendendo esta casa ou este imóvel nesse prédio. Porque ninguém vende, tem algum problema. Então, qual é a nossa obrigação? Orientar. Não é isso? Olha lá. Queremos tranquilidade nessa questão, por exemplo, de como garantir o meu trabalho? Vamos deixar o blá, blá, blá para os amadores. Ok? Então, se eu sou um profissional da área imobiliária, eu preciso ser um corretor de imóveis com a letra C bem grande, bem grande, corretor com a letra C bem grande, para que eu possa garantir a minha remuneração. E eu vou dar uma dica agora, que os dados já acabaram, dentro da possibilidade, meus queridos colegas, trabalhar com a documentação. trabalhar documentado, autorização de venda, você atua com venda, vamos acrescentar alocação, ficha de visita, contrato de prestação. Isso é o que o presidente de Venda fala muito, mas se fala dele. Não trabalhe nada verbalmente, ponha tudo no papel, quem sabe você vai precisar daquele documento. Se não precisar, ótimo, mas se precisar, você tem que ter o documento. Nunca faça acerto verbal, não custa nada colocar no papel e assinar, minha gente. Olha, quantidade de captações significa aumentar o seu faturamento. Qualidade é o que traz retorno desejado. Captação mal feita, ninguém vende. Captação bem feita, é mais fácil de vender. Então, pode acontecer. Eu levei dois anos para fazer uma captação, esperando essa mercadoria ficar madura na mente do proprietário. Depois de dois anos, eu peguei. Vendi ela em uma semana. Vou mudar a nossa maneira de pensar. Preciso vender rápido. Hoje a gente pega o imóvel, demora uma semana, um mês, dois meses, às vezes um ano, dois anos, três anos. Por quê? Porque a mercadoria está verde, tem algum problema. Qual é o problema? Preciso detectar, ok? Então, vamos pensar desta maneira. Por quê? Mercadoria bem captada, ela não fica na prateleira, minha gente. Pode ter a certeza disso. Assumir de corpo e alma a nossa responsabilidade perante ao cliente que nos procura para resolver o problema dele. Nós não vamos fazer nenhum favor quando o cliente nos procura, ele nos procura porque ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ou vender ou alugar, ou revender, ou financiar alguma coisa, nós é que somos da área. Prestar serviço de qualidade, veja bem, prestar serviço de qualidade, tudo isso que nós comentamos, aliado no que eu estou falando, é positivo, para garantir sua remuneração. Prestar serviço de qualidade com forma diferenciada em relação aos seus colegas para atrair o seu público, multiplicando o número de clientes interessados em você, como um profissional, corretor de imóveis com a letra C, bem grande. O velho ditado diz uma coisa, uma andorinha não faz verão. Então, vamos fazer parceria quando necessário. Tratar bem das pessoas, trabalhando com o perfil desejado do cliente, saber de fato o que ele quer para orientar ele, dialogar bastante com ele. Ele gosta de conversar, ele quer entender, você tem que explicar. Se ele começa a entender o seu diálogo, ele vai ser uma pessoa fidelizada a você, porque ele gostou do seu trabalho. Sempre ter em mente e querer aprender cada vez mais, minha gente. E agora eu queria só dizer uma coisa. Vou falar em meu nome e o nome do seu Jânio. Se tudo o que você ouviu não lhe interessa, então vamos fazer o seguinte. Aguarde a aprovação, se sim ou não, do projeto de lei 6.479 de 2013, da autoria do deputado André Moura, PSC Sergipe, piso salarial para corretores de imóveis, R$ 950. Para 40 horas de trabalho semanais, reajuste pelo INPC. A lei foi aprovada. Olha, vou falar agora, você é que vai discernir. Após a aprovação, fica aguardando as imobiliárias lhe chamar para te contratar. Está certo? Se você quer ganhar R$ 950, fica aguardando. E aí, seu Jaime, suas considerações finais. Olha, esqueça essa lei, Gilberto. O importante é que nós somos profissionais liberais e o ganho nosso está relativo ao nosso conhecimento. Se aprofunde. Aproveite que o Cresce dá muito curso, lucro imobiliário. Olha, é sobre tudo o que você quiser. Entra no site do Cresce que está à sua disposição. Então, eu gostaria que você, corretor de imóveis, se aprofundasse e seja um corretor com C maiúsculo, que nem diz o Gilberto. E um bom dia para vocês. Jaime, muito obrigado e queria agradecer você que nos deu uma carona, ou vocês que deram uma carona. Pessoal de Araraquara, Atibaia, Barueri, Bragança Paulista, Caçapava, Campinas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o Sandro, Caraguatatuba, Carapicuíba, Casa Branca, Cruzeiro, Embu, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itápolis, Itu, Jacutinga e Minas Gerais. Um abraço forte. Jandira, Jundiaí, Limeira, Louveira, Marília, Mococa, Natal, Rio Grande do Norte, Osasco, Ourinho, Paulina, Peruíbe, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa, aqui está só Santa, Mato Grosso do Sul, Santo, Bahia, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Taboão da Serra, Taubaté, Tremembé, Tupã e Votuporanga. Só lembrando que hoje às 16 horas estarei na Feicard em Jundiaí, fazendo uma palestra sobre autorização, a responsabilidade do corretor, quem for da região de Jundiaí, será um prazer recebê-los lá, para a gente tomar um café junto. Minha gente, vamos encerrar o programa de hoje, que já estouramos o nosso horário, né? Eu quero desejar uma boa sexta-feira e eu vou esperar vocês na sexta-feira que vem, ok? Porque os temas que você escolheu é bom, tá ok? Então, bom final de semana, abraço forte, um beijo no coração e até sexta. Tchau. Legenda Adriana Zanotto